Estou trazendo hoje o jogo Pepe Faces Brasil. Estou aqui. Ai, eu não acho. Facebook. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Eu não vejo aqui... Bora! Saícar! O que é isso? Como é? Estou indo aqui no... Estou indo aqui... Estou passando em geral. 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 É isso aí, oh animal. Estou complicado hein, meu amigo. Não sei. Ai, sério mesmo? Ai, não, não para. Eu estou encontrando na frente. Oh, 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 nós vamos encontrar na frente. Pode bater. Olha aí, olha aí, olha aí. Mesmo carinho. Mesmo carro. Olha aí, deixa eu ver o tempo, 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 tempo. De vídeo. Fala, gang. Tamo junto sempre, moleque. Inscritos. Obrigado pelos 173 inscritos. Tamo junto. Breve, breve, sai especial aí, hein?